RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? No vídeo passado, nós vimos como dois amigos, a Isabela e o Pedrinho, realizaram a soma de dois números. Como eu já tinha falado com você, a Isabela explicou tudo isso para o Pedrinho, e ele conseguiu entender muito bem. Mas ele ficou com uma pequena dúvida e perguntou para sua amiga se tinha outras formas de realizar essa soma. Ela disse que tinha, e que o nome dessa forma era decomposição. E aí, também, ela começou a explicar isso para ele. Mas o que é a soma pela decomposição? Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é separar as casas das dezenas, das centenas e das unidades. Por exemplo, temos 124 doces de banana na barraca do seu Zé, ou seja, temos 100 mais 20 mais 4 unidades de doces de banana. Entendeu a ideia? A gente fez uma decomposição com o número 124 representando esse número através de uma soma. 124 é igual à soma de 100 com 20 e 4. Mas a gente também pode representar essa soma através do número de centenas, de dezenas e unidades. Quantas centenas é igual a 100 unidades? É igual a 1 centena, certo? E quantas dezenas é igual a 20 unidades? É igual a 2 dezenas, ok? Então, temos que 124 é igual a 1 centena, mais 2 dezenas, mais 4 unidades de doce de banana. Agora, podemos fazer o mesmo com o número de doces de leite. Temos 309 doces de leite. A gente também pode representar o 309 através de uma soma, ou seja, a gente vai fazer a decomposição com 309. 309 é igual a 300 mais zero, mais 9 unidades de doce de leite. A gente também pode representar essa soma através do número de centenas, de dezenas e de unidades. Quantas centenas é igual a 300 unidades? É igual a 3 centenas, certo? Quantas dezenas é igual a zero unidades? Bem, é igual a zero dezenas. Então, nós temos aqui que 309 é igual a 3 centenas, mais zero dezenas, mais 9 unidades. Ou, simplesmente, 3 centenas, mais 9 unidades. Bem, o que a gente fez até agora? A gente fez uma decomposição e representou o número através de uma soma. Além disso, a gente também representou os mesmos números através do número de centenas, dezenas e unidades. A gente vai utilizar essas representações que nós fizemos aqui para encontrar o número total de doces que tem na barraca do seu Zé. Para fazer isso, a gente pode pegar as duas quantidades, somar apenas as centenas, depois as dezenas, depois as unidades e depois somar tudo. Bem, vamos começar aqui pelas unidades. Temos 4 e 9, então, a gente pode somar 4 com 9. E 4 mais 9 é igual a quanto? É igual a 13 unidades. Ou, ainda, a gente pode representar essas 13 unidades colocando aqui da seguinte forma. 10 mais 3, que é igual a uma dezena e 3 unidades. Agora, vamos fazer a soma das dezenas. Nós temos aqui 2 dezenas mais 0 dezenas. E 2 mais 0 é igual a quanto? É igual a 2, então, nós temos 2 dezenas. Agora, vamos fazer a soma das centenas. Nós temos 1 centena aqui e 3 centenas aqui. E 1 mais 3 é igual a quanto? É igual a 4 centenas. E agora, o que a gente faz? A gente pode somar todo mundo agora. Ou seja, nós vamos somar todos esses resultados que encontramos. Ou seja, nós temos aqui 4 centenas mais 2 dezenas mais 1 dezena, que está aqui em cima do 13 que nós encontramos, mais 3 unidades. Repare que aqui nós temos 2 dezenas mais 1 dezena. E 2 dezenas mais 1 dezena é igual a quanto? É igual a 3 dezenas, certo? Então, nós temos um total de 4 centenas mais 3 dezenas mais 3 unidades, que é o total de doces que tem na barraca de seu Zé. Bem, a gente também pode colocar isso tudo aqui na forma de unidades. Como assim? Se a gente juntar esses números que representam a quantidade de centenas, de dezenas e de unidades, teremos o total de unidades de doces. Ou seja, colocamos o 4, que representa o número de centenas. Ao lado direito, colocamos o 3, que representa o número de dezenas. E ao lado direito do 3, colocamos o outro 3, que representa o número de unidades. Ou seja, meu amigo e minha amiga, temos um total de 433 doces na barraca de seu Zé. Viu que chegamos ao mesmo valor que chegamos antes? Essa é uma outra forma de conseguir chegar ao mesmo resultado. A gente consegue resolver o mesmo problema de uma outra forma. Só que é o seguinte, na hora de decompor, a gente também podia ter feito ainda de uma outra forma. Como sabemos que temos 124 mais 309, poderíamos colocar assim, 100 mais 20 mais 4, que é a decomposição do 124, mais 300 mais 9, que é a decomposição do 309. Fazendo a soma com esses números, também chegaremos ao 433. Viu, meu amigo ou minha amiga, como a gente tem diversos caminhos e diversas formas de conseguir chegar no mesmo resultado? É muito legal que você conheça todas essas formas, porque assim você consegue resolver diversos probleminhas matemáticos de uma forma muito mais fácil. Mas enfim, voltando aqui à nossa história. Depois que a Isabela explicou tudo ao Pedrinho, ele conseguiu entender e saiu fazendo a soma de várias coisas utilizando essas técnicas. E que tal você fazer isso também agora? Depois que terminar essa aula, você pode realizar a soma de diversas coisas das mais variadas formas possíveis, utilizando essas técnicas que eu ensinei para você aqui agora. Mas aí o Pedrinho se deparou com uma outra dúvida. Se ao invés de somar o 124 com o 309, ele somasse 309 com o 124, ele chegaria ao mesmo resultado? Bem, a gente vai conversar sobre isso na próxima parte dessa aula. Então, meu amigo e minha amiga, quero deixar aqui para você um forte abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.